Se você é medroso, não assista esse vídeo, porque aconteceu isso comigo no PKXD e eu gravei pra vocês verem que foi verdade. Eu havia convidado a minha amiga Sarah Raha pra jogar e aí, quando ela apareceu no meu universo, olha quem estava atrás de mim. O fantasma da Nisse, a loira da escola sem banheiro do PKXD. Quando eu contei pra Sarah Raha que estava vendo um fantasma, ela não acreditou, porque realmente era difícil crer que aquilo estava acontecendo. Eu tentei fugir da Nisse, mas ela continuava me perseguindo. Por mais que eu corresse pelo universo, ela continuava a me perseguir pra todo lado que eu fosse. E eu dizia pra Sarah que estava com medo, mas ela não entendia o que eu queria dizer. Foi então que eu tive a ideia de tirar uma foto, pra que a Sarah também pudesse ver o fantasma. Quando a Sarah Raha viu que eu não estava brincando, nós saímos correndo pelo universo, com medo da Nisse. Eu corri o mais rápido que eu podia correr. E nada, ela continuava a me perseguir. A Sarah Raha ria de nervoso. E eu pensei que se eu entrasse no robozão, talvez lá eu estaria protegida. O que você teria feito no meu lugar se a Nisse, a fantasma loira da escola sem banheiro do PKXD, estivesse te perseguindo pelo universo? O que você faria? E eu corri pro robozão, achando que lá eu estaria protegida. Mas não. A Nisse me perseguiu até mesmo lá dentro. Me diga, me diga o que você faria se a Nisse estivesse perseguindo você. Me conte nos comentários.